Eu saí da universidade achando que eu podia conquistar o mundo, né? E aí foi para o campo de pesquisa de trabalho e cada dia que eu procurava isso ia ficando mais complicado, ia ficando mais difícil, porque as pessoas não conseguiam me ler enquanto Ludmilla. O seu currículo é ótimo, mas você não faz o perfil da empresa. Não, a gente gostou muito, a gente vai entrar em contato com você. Eu achava que meu currículo não era tão bom por conta de nunca ter conseguido um emprego formal por meio da apresentação desse currículo, mas ao mesmo tempo eu tinha o feedback de que as informações que continham nesse currículo eram muito boas, mas eu não conseguia entender então por que eu não era contratada e por que eu não entrava nesse mercado formal de trabalho. Não estar no mercado de trabalho é a ponta do SBR, porque um empregador vai pegar o currículo dela e já vai ver o nome errado. A pessoa sou eu, mas o meu nome lá está João. Tem quase um ano que eu retifiquei o meu nome e ainda tem lugar que o meu nome está errado. E aí, às vezes, de vez em quando eu topo com o meu nome antigo e eu tenho que ir lá e falar ó, já troquei esse nome há muito tempo. Quando você fala de pessoas, é uma coisa que tudo tem que ser pensado, desde o momento de onde vai ser a entrevista de emprego, será que essa pessoa vai conseguir passar na portaria do prédio, onde vai ser essa entrevista de emprego? Será que ela vai conseguir, de fato, chegar até a entrevista? Porque na portaria ela pode ser barrada, porque os documentos dela não estão corretos. Então, é uma coisa assim que você tem que pensar em tudo, desde do momento que a pessoa trans vai sair de casa até o momento que ela vai chegar, de fato, na entrevista. Dentro do segmento LGBT, a população trans ainda é a mais vulnerabilizada e a mais estigmatizada. Então, trabalhar com a inclusão dessa população, para nós, é muito desafiador, até mesmo porque nós temos que trabalhar com uma quebra de paradigma de uma transfobia institucional, da qual essas pessoas nunca tiveram processos de inclusão em bens e serviços, principalmente nas políticas públicas. Seja elas voltadas para a segurança pública, para a educação, para a saúde, para o trabalho, para a empregabilidade, para a habitação. Então, hoje, trabalhar para a cidadania das pessoas trans é garantir com que elas tenham essa inserção. Quando você é exposto de casa, trilhar o caminho para você conseguir chegar nos espaços escolares e de trabalho é muito mais difícil. O quadro no Brasil não é bom porque a gente já encontra o Brasil na dianteira dos casos de violência. O Brasil, hoje, já é constatado através do que a gente catalogou em 2016, é realmente o país que mais mata pessoas trans no mundo. E três vezes mais do que o segundo colocado na pesquisa do Transgênes Europe, que é nosso parceiro. O que significa isso? A exclusão começa, na verdade, na escola, que quando você é ceifado do direito de estudar e você é ceifado do direito de permanecer na sua família, como muitas de nós somos expulsos de casa pela incompreensão nesse momento de transição, você fecha dois pilares, que todas as pessoas cisgêneras se alimentam bastante para entrar em pé de capacitação para o mercado de trabalho. Então você observa como a exclusão já está apontada em duas políticas governamentais que não há realmente soluções claras, não há políticas claras para minimizar esse mal. Não erradicar, mas pelo menos minimizar. Falando principalmente dos processos educacionais para as pessoas trans, seja para a educação superior, seja para a primária, enfim, nós trabalhamos com a perspectiva de que essas pessoas, na verdade, não evadiram, mas sim, elas foram expulsas, enfim, muito por conta da transfobia que elas vivem no ambiente escolar. E que hoje foi criado um nome bonito, estadunidense, que é o bullying transfóbico. Qual é a política que tem na educação? Que a gente vê diretamente que inclua pessoas trans? Só o nome social, que não é respeitado? Que no Brasil tudo funciona muito na escrita, mas não na prática, porque não se preocupa em humanizar o seu sistema? Daí a importância da gente ter, dentro das universidades, um espaço que acolha de maneira adequada, profissional, técnica, essas pessoas que já chegam com toda essa bagagem, essa carga de privação de direitos, de opressão, de violência, que a universidade continua reproduzindo. A sociedade conservadora, a sociedade geral, deveria entender que quanto mais você discrimina e exclui as pessoas da sociedade, você está perdendo um agente que poderia ser muito útil. Quantas trans não poderiam ser excelentes advogadas, excelentes enfermeiras, excelentes profissionais do sexo, sem passar por essa via cruzes de discriminação, preconceito, exclusão social. Se a gente só conseguisse nascer e viver uma vida como cidadão, como qualquer outra, já seria um grande sonho para essa população. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.